Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, mais uma poderosa oração da meia-noite, nessa madrugada eu quero pedir a Deus pela sua vida, eu sinto que algo irá acontecer no mundo espiritual, em prol da sua vida, depois que nós fizermos essa oração, você não poderia dormir sem antes entrar aqui para orar, essa oração é para você, minutos atrás, antes de eu entrar aqui para orar, eu estava lendo a palavra de Deus, eu pedi uma palavra a Deus, pedi que Deus falasse comigo sobre essa oração de agora, e Deus me entregou o Salmo 51, justamente, só em falar aqui eu me arrepio, justamente, nos versículos que Davi faz dois pedidos a Deus, primeiro pedido que ele fez, Senhor, me devolva, restitua em mim a alegria, porque Davi, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou falando com você, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou te afirmando que nessa madrugada, algo no mundo espiritual irá mover ao teu favor, Davi faz dois pedidos a Deus, o primeiro Senhor, restitui em mim a alegria, porque no momento que Davi faz essa oração, ele estava passando um momento muito difícil, verdadeiramente existem lutas, existem guerras, existem momentos em nossa vida, existem tribulações que vêm para tirar nossa alegria, para tirar a nossa alegria, para tirar alegria, o brilho do nosso olhar, para tirar o riso dos nossos lábios, existem lutas e guerras que o inimigo diz assim, eu vou tirar toda alegria que você tem, a partir de hoje você será uma pessoa infeliz, você será uma pessoa triste e abatida, mas eu quero dizer que nessa madrugada haverá, haverá um virar de página, aleluia, eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me confirmando, nessa madrugada haverá uma virada de página na tua vida, na vida de todos que estão aqui agora, todos que entrarem em algum momento aqui nessa madrugada. Primeiro pedido que Davi fez, restitua-me, restitua-me, alegria, a minha alegria e o segundo pedido que Davi fez a Deus, sustenta-me com o teu Espírito, porque existem momentos que por mais que pessoas te amem, elas não vão conseguir te sustentar, te manter de pé, existem momentos que só Deus para nos sustentar, sustentar e não deixar cair, sustentar é manter aquela pessoa de pé, é amparar aquela vida, existem momentos que para nos sustentar, nos manter de pé, somente Deus, somente o Espírito Santo. Nessa madrugada, os meus dois pedidos, eu vou fazer dois pedidos a Deus por você, para que Ele te devolvas alegria. Sabe, meu bispo, eu estou passando uma luta, um momento difícil que tem tirado a minha alegria. Essa palavra nessa madrugada é para mim. Escreve aqui, escreve aí para mim o seu primeiro nome e qual é a área que você sente que está acontecendo um levante, que o inimigo está tentando se levantar para tirar a tua alegria. Escreve aí para mim, por favor, comece a escrever aí. Qual a área? Não precisa escrever qual o problema. Escreve só a área que você sente que o inimigo tem se levantado para tentar tirar a tua alegria, para tentar tirar, sabe, o teu ânimo, o brilho no teu olhar. Escreve aí. Essa madrugada será uma madrugada de socorro divino para você. Tenha certeza disso. Você que está entrando aqui pela primeira vez, peço a Deus que te guarde, que te abençoe. Eu sei que a sua vinda aqui não é coincidência. Obra, sabe, do acaso. Deus está trazendo você aqui. E se Deus está trazendo você aqui, a partir de hoje eu vou cuidar de você em oração. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Eu entro aqui sempre para entregar os recados de Deus e orar pelos seus filhos. E você é uma dessas pessoas. Amém? Eu quero te direcionar a você se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte do canal de oração. E fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar. Só irá te levantar. Trazer coisas boas na sua vida. Amém? Enquanto eu estou falando aqui... Eu estou falando aqui, ovelha querida. Meu Deus, sabe por que eu estou me arrepiando? Porque enquanto eu estava falando aqui, se inscreva, eu via como se fosse... Você já viu uma criança, quando ela está no ventre materno, que ela fica naquela posição de feto, fetal, aquela posição encolhida e ali sendo protegida. Eu via, quando eu estava falando aqui, uma pessoa assim. Uma pessoa, uma pessoa já adulta assim. Sabe o que quer dizer isso? É Deus falando assim, ó. Você está orando, você está ministrando e você vai orar por alguém que eu estou cuidando. Meu Deus, que eu estou protegendo, que eu tenho protegido, que eu tenho guardado, que eu tenho um cuidado muito grande. Você não entrou aqui à toa. Você precisava entrar aqui nessa oração, pode ter certeza. Você que não é inscrito, escrita, clica aqui abaixo na palavra inscrever-se. É só clicar. Clicar na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino, você clica. Por último, você verá a palavra todas. Você clica também. Para que todas as vezes que eu entrar aqui para orar, a oração chegue até você no seu celular. Amém? Peço também a todas as minhas ovelhas que cliquem nesse símbolo aqui do gostei. É uma mensagem que você manda para o YouTube. Que aquilo que eu falo aqui não é ruim e desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Amém? Quero orar por você nessa madrugada. Peço a Deus, pedirei a Deus, que traga alegria para o teu coração. Que nada venha roubar a tua alegria. E pedirei também que o Espírito Santo te sustente. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a tua palavra diz que aqueles que te buscam na madrugada te encontram. Olha quantas filhas e filhos estão aqui agora, meu Pai, te buscando. Eu sei que o Senhor não erra nas suas escolhas. Não erra quando o Senhor fala. Eu sei que as pessoas que precisavam ouvir esse recado, elas estão aqui. E muitas ainda irão entrar aqui nessa madrugada pela primeira vez. Porque o teu Espírito há de alcançá-las. Pai, devolve, meu Deus. Devolve a alegria que a luta, que o momento difícil tirou desse coração. Pai, nessa madrugada, eu te peço, traga de volta a alegria, o brilho no olhar. Meu Deus, a força que a tua filha sempre teve, que o teu filho sempre teve, Pai. Mas a luta, o momento difícil está querendo roubar essa alegria. Traz de volta, meu Deus, a alegria, a fé, o ânimo para esse coração. E também eu te peço, Espírito Santo, sustenta a tua filha. Sustenta o teu filho, Pai. Não deixa eles caírem. Não deixa, meu Deus, eles tropeçarem. Abençoe a todos que já têm, Pai, a sua rotina espiritual. E todos que estão entrando aqui. Pela primeira vez, nessa madrugada, quero te apresentar a vida de cada um deles, meu Pai. A vida dos teus filhos nessa madrugada. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Que Deus traga de volta a alegria. Que a luta, que o momento difícil tentou tirar do teu coração. E creia. O Espírito Santo está te sustentando. Amém. Você crê. Você toma posse. Ovelha querida e amada. Antes de você sair. Eu peço que você deixe Deus te usar. Porque existem muitas pessoas. Que precisam receber essa oração. Nessa madrugada. Compartilhe essa oração. Com todas as pessoas que o Espírito Santo te mostrar. Tocar no teu coração. Você que tem Instagram. Coloque também o link dessa oração. Lá no seu Instagram. Existem muitas pessoas que estão procurando nesse momento algo para aliviar a sua dor. E a dor. Só quem alivia é Deus. Não é verdade? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Dorme com Deus. E assim que você acordar. Acorda cedo. E vem aqui para a oração comigo. Porque quem começa o dia orando. Terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo ovelha querida. Deus te abençoe.